Bom, estamos de volta com 6 horas notícias, agora 6 horas e 35 minutos. Você pode participar conosco, tá certo? Através das nossas redes sociais. O número tá aí na tela. Manda seu WhatsApp, manda sua mensagem, manda sua foto, comenta sobre o programa de hoje. Você pode acompanhar o programa também através das nossas redes sociais, principalmente no Facebook. Estamos ao vivo, tá? Em Tempo, TV em Tempo, online no Facebook, pra você acompanhar o programa ao vivo. Bom, vamos falar da Agência Nacional de Aviação Civil, que suspende licenças de voos de uma empresa aérea amazonense. Tacísio Laime, na tela. A Rico Táxi Aéreo teve a licença de companhia aérea regional caçada pela Agência Nacional de Aviação Civil nesta quinta-feira. A medida vem em decorrência das elevadas dívidas da empresa com a Receita Federal e a Previdência Social, ambas já em fase de execução. A Rico foi a maior companhia aérea regional do Norte, tendo no auge operado quatro Boeings 737-200, Embraer Brasílias, um jetinho executivo King Air e um hidroavião Caravan. A companhia, que nos últimos anos estava focada no ramo de táxi aéreo, definhou nos últimos três meses, chegando a cancelar um contrato de aluguel de um jatinho King Air e um avião anfíbio Caravan, que era mantido com o governo do Estado. Os proprietários da empresa não se pronunciaram sobre o futuro da companhia criada em 1974 por Yurtsever Munur, o comandante Mickey. Bom, deixa eu convidar você agora, a gente está aqui com o doutor Eduardo Badaró, que é o delegado-geral da Receita Federal lá do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, trabalha lá. E eu convido o senhor, doutor, para assistir uma reportagem especial que nós fizemos sobre o maior aeroporto da região norte do país. Seja bem-vindo aqui à TV em Tempo. Obrigado, é um prazer estar aqui em nome da Receita Federal e no comando do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, como você falou, de grande importância para a nossa região. E tem uma batalha árdua lá contra o crime organizado, né? Sem dúvida, né? É uma nossa fiscalização muito ativa, né? Em função da própria dinâmica do aeroporto e das irregularidades que ocorrem naquele ambiente onde a Receita Federal atua. Doutor Eduardo, nós fizemos uma matéria especial sobre essa batalha contra o crime organizado. O Eduardo, aliás, o Eduardo não, o Alex, né? Esteve lá conferindo os bastidores do trabalho dos fiscais, né? Que são treinados para descobrir truques de criminosos. Para você ter uma ideia, computadores são capazes de reconhecer o rosto de quem tem ficha suja. E a reportagem é do Alex Costa e do repórter cinematográfico Larry. Um lugar onde tudo acontece. Por dia, cerca de 8 mil passageiros embarcam e desembarcam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Em Manaus, além de voos nacionais, chegam aeronaves de países como Colômbia, Panamá, Argentina e Estados Unidos. A nossa reportagem começa nessa área restrita do aeroporto. Para termos acesso a esse local, tivemos que ter autorização da Infraero e também da Receita Federal e Polícia Federal. Não se pode entrar nessa ala com nenhum tipo de material que seja proibido pela Agência Nacional de Aviação. Inclusive, os funcionários do aeroporto, que acabaram de passar pelo equipamento de raio-x, são inspecionados para poder fazer o trabalho de embarque e desembarque de bagagens e de passageiros. Todos eles, sem exceção, passam por um rígido processo de segurança. Isso para garantir a integridade física e moral de todas as pessoas que trafegam pelo aeroporto. Mercadorias de várias partes do mundo chegam a Manaus diariamente, a bordo dos cargueiros. O aeroporto possui três terminais de carga aérea, capazes de exportar 30 mil toneladas de bens de consumo, produzidos e exportados da Zona Franca de Manaus. Quando as portas do avião se fecham nos Estados Unidos, a Receita Federal de Manaus tem em mãos uma lista completa, com informações de todos os que estão a bordo. Oito horas da manhã. O voo internacional vindo de Miami, na Flórida, chega a Manaus com 190 passageiros. O trabalho da Receita Federal vai além da procura por sonegadores de impostos. Passa também pelo combate ao tráfico internacional de drogas. Esse voo acabou de chegar nos Estados Unidos. Essas bagagens todas estão sendo levadas para um lugar diferente hoje, especificamente para fazer um trabalho da Receita, de verificar o que está dentro de cada uma das malas. Agora está mais um carrinho parando aqui, as bagagens descendo, e tudo isso sendo acompanhado de perto pelos agentes. Inclusive um agente canino, o nome dele é Odin, e ele é um cão preparado para esse tipo de operação. Ele consegue sentir o cheiro de qualquer tipo de entorpecente. Inclusive, se a pessoa tiver ingerido algum tipo de entorpecente poucas horas antes da viagem, ele consegue identificar. E a gente está acompanhando esse trabalho de viagem. Daqui a pouquinho ele irá mais uma vez se aproximar das bagagens que estão descendo e fazer a verificação olfativa. O trabalho tem que ser cotidiano e frequente. Quer dizer, nós temos um só cão, provavelmente até o final do mês recebamos um segundo, e aqui qualquer voo, principalmente voo doméstico, é de risco. Nos bastidores do aeroporto, as malas são levadas para uma sala especial. As bagagens são colocadas aqui, no setor de raio-x, e depois de inseridas na máquina, as imagens são computadas aqui. E são esses analistas os responsáveis por verificar se há alguma coisa errada nas bagagens. Isso é apenas uma primeira verificação. Aqui, são analisadas por escâneres modernos de raio-x. Uma das malas apresenta um conteúdo suspeito e deixa o cão farejador agitado. A inspeção começa. Aqui também? É, aqui também. Aqui é a estrutura toda da bagagem, tá bom? Pode ver que as ligas dela são todas inorgânicas. Aqui é justamente o material que é feito a bagagem. Os fiscais suspeitam que a mala possa ter sido usada para transportar drogas em uma outra ocasião, fato comum em aeroportos brasileiros. As malas seguem para as esteiras do aeroporto, onde são recuperadas pelos passageiros. A decisão de declarar ou não bens que ultrapassem 500 dólares é individual. Mas se o passageiro tiver alguma dúvida, tem placas por todo o aeroporto informando que produtos ele pode entrar sem declarar. Aqui, por exemplo, estão os bens a declarar. O que é que ele precisa realmente passar pela fiscalização da Receita Federal? Pagar a taxa, o imposto devido e só assim entrar no país. Se ele não fizer isso, as implicações são enormes. Inclusive, olha, está também traduzido aqui para o inglês, que é para aquelas pessoas que vêm de outros países, terem total conhecimento das regras aqui do Brasil. Se ele tiver algo que não esteja dentro do conceito de bagagem, ele precisa se dirigir a bens a declarar. Por quê? Depois que ele não... Se ele não fizer isso, e a própria doana vai verificar. Aí, a partir do momento que a doana verificar, ele perdeu essa oportunidade, ele perdeu a espontaneidade dele. Então, nesse caso, se for detectado algum item que não faça parte do conceito de bagagem, além da tributação normal desse item que é previsto, ele vai ter uma multa de 50% do valor aduaneiro desses itens, exatamente por não ter escolhido o canal correto, que é o bens a declarar. Câmeras de última geração fazem um pente fino eletrônico em perfis potencialmente perigosos. Quem não deve nada é liberado para entrar livremente no país. Quem deve é direcionado para a fila de bens a declarar. A Receita Federal do Brasil apreendeu 3 milhões e meio em drogas e mercadorias ilícitas enviadas por encomendas postais em Manaus nos sete primeiros meses deste ano. E no mesmo período, mais de um milhão de reais em mercadorias em situação de descaminho e de contrabando. Bom, a gente volta aqui para o estúdio, falar com o doutor Eduardo Badaró, que é o delegado-geral da Receita Federal, e que eu imagino, né doutor, que assim como fora, no dia a dia, a fiscalização, ela é muito complicada, muito complexa, na verdade, e precisa de um trabalho de inteligência. Assim também acontece na Receita Federal, um trabalho de inteligência para detectar esses possíveis crimes. Exatamente. Hoje, né, a gente sabe que as irregularidades vão também sendo aperfeiçoadas, né, e a Receita Federal não pode ficar fora disso. Então, a gente sabe que é importante você analisar o cenário, né, com a gestão de risco, a Receita Federal trabalha muito nisso, gestão de risco, para você identificar qual o tipo de irregularidade que possa acontecer, e o alvo, saber exatamente onde você deve atacar para acabar com a irregularidade, né. Esse é o nosso trabalho do dia a dia, ali na fiscalização. Eu costumo dizer que, para um criminoso, ele tem que ser muito cara de pau, porque com as tecnologias que nós temos hoje, temos cães farejador, inclusive, eu estava conversando aqui nos bastidores aqui com o doutor Eduardo, o Odin, que é o cão farejador de excelente faro, né, porque ele tem surpreendido muito com... tem detectado vários casos de tráfico de drogas nessa questão da Receita Federal, no aeroporto, nos correios, né. Então, é se equipar cada vez mais para combater esse tipo de crime. Exatamente. Esse é um diferencial, quando a gente agrega, né, ao nosso trabalho do dia a dia, as ferramentas, né. Então, o cão de faro é uma dessas peças importantes, né, porque sem o cão a gente não consegue localizar. Às vezes, você está do lado de uma mala, de uma mercadoria que possui, que a droga está ali dentro, e você não consegue detectar. E, às vezes, até com o uso do scanner, fica difícil essa detecção. Já com o cão de faro, não. De imediato, ele é um cão que não falha. É uma excelente ferramenta de trabalho do nosso dia a dia, né. E isso agregado aos demais ferramentas que a gente tem, reconhecimento facial, sistemas informatizados, né, de inteligência artificial, que também nos dão a capacidade de enxergar com antecedência todo o cenário, toda a situação que vai ocorrer durante aquela fiscalização. E a gente pode, ali, apontar possíveis alvos que estejam com irregularidade. Entre os crimes que a gente fala é tráfico de drogas, descaminho, contrabando. O senhor tem aí em mente algum caso que aconteceu, que teve repercussão, assim, dentro da Receita Federal? Sim, são diversos casos, né, que a gente tem. Porque o trabalho da Receita no aeroporto, ele acaba se deparando com as situações relacionadas ao contrabando de mercadoria, né, mas também com o tráfico de drogas. Porque o aeroporto de Manaus, hoje, ele é o segundo aeroporto em apreensão de drogas no Brasil. Então, a droga está ali, circulando ali. Então, a gente tem vários casos, né, que a gente pode, que acabam gerando até prisão de passageiros, né. E agora, na sexta-feira, a gente já teve uma situação lá, que foi uma carga justamente na gestão de risco, que se chamou a atenção, né, que poderia haver alguma irregularidade com essa carga. Uma mercadoria saindo de Manaus, que a Receita Federal também faz esse controle, né, da Zona Franca de Manaus. Da saída da mercadoria da Zona Franca. E ali, houve-se uma, mesmo passando no scanner, havia-se uma dúvida, né, o que, qual o conteúdo daquela mercadoria. E estava oculto, realmente, dentro da mercadoria, quando se chamou o cão de faro e foi detectado que havia droga. Quatro quilos de droga no interior da mercadoria. Doutor Eduardo, você falou que o aeroporto internacional Eduardo Gomes é o segundo onde acontece maior número de apreensões de drogas. A gente já pode fazer um balanço desse ano, de 2019? Sim, só esse ano nós já tivemos aí em torno de 400 quilos de droga apreendido aqui no aeroporto internacional de Eduardo Gomes. E isso se deu muito em função da vinda do cão de faro, né. Então a gente teve aí um aumento muito grande de apreensão no ano passado e esse ano já tivemos uma diminuição. Isso significa que a atuação da fiscalização, né, dos órgãos de segurança também, fiscalização da receita, juntamente aí com a equipe do cão de faro, que inibiu mais a gente ter um número menor esse ano, né. E esse trabalho, ele é não só no convencional, nos voos convencionais, comerciais, internacionais, como também transporte de cargas. Exatamente, né. A nossa atuação lá, além de ser nos voos, nos passageiros, é na carga, né. O aeroporto Eduardo Gomes também é o terceiro maior aeroporto em movimento de carga do país. Então nós temos uma atividade muito grande de fiscalização na carga, na mercadoria. Tanto mercadoria importada, que vem do exterior, como a mercadoria que sai da zona franca de Manaus, que existe uma necessidade de controle da receita nessa mercadoria também. Falando em balanço, doutor Eduardo, o que a gente pode pensar de melhor para 2020, já que a gente já está finalizando o ano de 2019, né, as melhorias que a gente pode trazer para que essa fiscalização continue e melhore ainda mais no combate ao crime organizado? Olha, sem dúvida, né, a receita tem investido bastante na tecnologia. Nós teremos algumas inovações aí na parte de passageiro, inclusive em 2020, que a gente, nós conseguiremos mais dados até da reserva, mesmo antes do avião sair do exterior, nós já teremos dados para poder pesquisar, nós poderemos ver uma reserva feita com um mês de antecedência do voo. E isso está previsto para 2020. Então, alguns sistemas irão avançar, novos sistemas virão, tudo em apoio a essa fiscalização da Receita Federal. Então, a tendência é que o nosso trabalho até melhore, né, a gente cada vez mais usando tecnologia, a fiscalização fica mais eficiente, né, nós podemos atingir, detectar os alvos e atuar naqueles alvos. Muitas vezes as pessoas ficam, assim, constrangidas, ficam chateadas por conta de passar de uma fiscalização, mas é importante, né, é bom deixar claro para a população que é importante essa fiscalização, que ela aconteça até para resguardar a segurança do passageiro. Exatamente, é o que a gente quer. A Receita, ela faz a fiscalização, mas com todo o preparo, os auditores fiscais, analistas tributários, tem todo um preparo, inclusive fazem treinamento para tratar com a pessoa, fazer esse atendimento, né, com a pessoa. E o importante é que a gente não tenha irregularidade, né, o que que seria melhor? Que nós estivéssemos viajando num voo tranquilo, sem que a pessoa do lado, do nosso lado, estivesse com droga no corpo, por exemplo, ou com a sua mala ao lado ali, com cheio de droga, ou com mercadoria irregular, né, porque a gente tem que lembrar, né, que o contrabando também é um crime. Então, assim, a atuação da Receita é nesse sentido, é que essas irregularidades não aconteçam, né. Isso é para o bem de todos nós. A sociedade, no fim, o trabalho é feito para a sociedade, para que tenhamos uma sociedade cada vez melhor. Existe algum trabalho, algum elo de ligação com a Polícia Federal, Receita Federal? Porque quando a gente fala de segurança aeroportuária, segurança nos aeroportos, inevitavelmente a gente tem que lembrar do 11 de setembro que aconteceu, né, nos Estados Unidos, aquela tragédia. E esse trabalho da Receita Federal com a segurança, com a Polícia Federal nos aeroportos, ele se dá de forma, na mesma intensidade, de forma congruente com a Polícia Federal? Sim. A Receita Federal, ela tem parceria com os órgãos de segurança, não só a Polícia Federal, como Polícia Civil, Polícia Militar. E atuando em conjunto, né, você tem mais força, né, porque tanto a Polícia Federal, como eu falei agora, a Receita Federal, a Polícia Federal também investe em sistemas. E muitas vezes a gente complementa, um órgão complementa o outro, né. Então, os órgãos atuando junto, claro que a atuação aí, ela é bem mais eficiente. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. O estúdio aqui, o jornalismo da TV em Tempo, está aberto aqui sempre para a Receita Federal. Se tiver algum telefone de contato, quiser divulgar alguma situação, o espaço está aberto nesse momento. Perfeito. Eu que agradeço aqui essa oportunidade, né, de estar falando aqui da atuação da Receita Federal, no caso no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Nós sabemos da importância da Receita para o movimento do dia diário desse aeroporto. E a gente está sempre à disposição, o site da Receita tem os contatos, qualquer pessoa pode acessar lá. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutor. Seja sempre bem-vindo aqui à TV em Tempo. E, ó, vamos voltar a falar de Natal. A Prefeitura... Ah, já está com a Samara ao vivo? Então me traz a Samara ao vivo porque acabou de acontecer um feminicídio. Estamos informando aqui a produção que na madrugada de hoje uma mulher morreu. Ela foi assassinada e a Samara está com as informações. Está ao vivo? Pode trazer a Samara aí. Pode trazer a Samara se ela estiver ao vivo? Quais informações? Ô, Samara, quais são as informações desse crime que aconteceu? A Samara foi assassinada pela madrugada. Nós chegamos aqui no local, olha, fica em um beco ao lado do ginásio Zezão, que fica no São José 1, na Autazmirim. O corpo dessa mulher, segundo os moradores, foi deixado aqui pela madrugada, por volta das 4 horas da manhã, por um carro não identificado. Os moradores não sabem dizer a cor, quem foi que desceu do carro para deixar essa mulher, porque essa rua aqui, ela não tem iluminação durante a noite, a madrugada e fica muito ruim para identificar. A polícia tentou conversar com os moradores aqui próximo a esse beco. Eles disseram que não viram ou ouviram confusão, tiros aqui nessa rua. Mas essa mulher, que até o momento não foi identificada, ela foi afejada com dois tiros na cabeça. A polícia realmente acredita nessa hipótese de que ela tenha sido desovada aqui nesse lugar. O Instituto Médico Legal fez a remoção ainda há pouco. O corpo dela foi levado para a sede do IML, onde vai seguir aguardando aí algum familiar, algum amigo para fazer a identificação desse corpo, viu, Márcio? Samara, a qualquer momento você pode voltar com mais informações, você tem prioridade aqui no Jornalismo da TV em Tempo. Agora, às 6 horas e 56 minutos, o 6 Horas Notícias volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho